Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Michelle, aqui a gente fala tudo sobre o universo de turismo, aqui lá no meu Instagram. Se você não me segue, me siga lá, ou a Michelle Viaja. Estamos iniciando esse dia em Buenos Aires, no vídeo de ontem. A gente estava em Colônia del Sacramento, vou deixar linkado aqui. Foi lá no canal da minha irmã e a gente de lá veio pra Buenos Aires e hoje já amanheceu em Buenos Aires. Estou indo agora com a minha prima para podermos fazer câmbio de dinheiro através do Western Union, que tem um ótimo câmbio aqui. Então a gente vai tentar achar uma lojinha pra poder fazer o câmbio, porque é bem difícil. E aí vocês vão acompanhando aí. Aqui onde está o meu dedo tem uma loja da Western Union. Foi o único lugar que a gente conseguiu trocar. Foi bem difícil, a gente veio aqui antes, conversou com eles. E aí quando eles falaram que estava aberto, a gente voltou e eles liberaram o dinheiro. Depois eu explico melhor. Foi bem aqui e aí a gente conseguiu pegar o câmbio de 56 pesos. E aí fica na Avenida de Maio, ali a Avenida de Maio, com a Chacabuco. Bem aqui. Agora a gente está aqui no supermercado e vamos pegar alguma coisa pra fazer de comida lá no apartamento que a gente vai ficar hospedado. E depois a gente vai pra lá. Então deixa eu rodar aqui. Vamos lá. Chegamos agora no apartamento que a gente vai ficar e olha que gracinha. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vou começar diferente, vou começar pelo banheiro. Aqui a gente tem o box. Olha os detalhes dessa cortina. E aqui, ó, a maioria dos banheiros, gente, é com banheira, tá? E chuveiro. Aí a gente tem a cuba aqui. Já tem papel higiênico aqui dentro. As toalhas, olha. Nós somos três com vaso. Banheira dentro do quarto. Olha o quarto que gracinha. Duas camas. Que podem ver a cama de casal, tá? O quadro. Olha esse armário. O banquinho, a televisão. E tem aqui uma varandinha. Olha que gracinha. Olha, a gente tá super no centro. Super, super, super no centro. A gente tá na esquina da Tucumã. Olha, pra ali. Toda essa região aqui é central, gente. Olha que graça. Aí vou voltar aqui pro apartamento. Voltando aqui do quarto, a gente já tem aqui a sala com mais uma caminha, mais um quadro, TV. Aqui temos uma mesinha de centro, um sofá-cama. Aqui é a parte da entrada. Que já tem aqui pra gente pendurar. Casaco. Tem um outro armário. Aí aqui, ó, voltamos pra sala. E do lado de cá, a gente tem a mesa. Também com varanda. E tem a cozinha, que a Roberta já está cozinhando. Então vou preservar a identidade dela. Aqui tem uma máquina de lavar, o aquecedor, a geladeira, o balcão e o fogão ali no cantinho. Fizemos nosso próprio almoço. Macarrão com ovo. E queijinho. Gente, eu pedi aqui uma bebida. Eu pedi o Husty Nail, que são duas doses de Whisk Red Label e uma dose de Drambouli, que é um licor de whisky que eu gosto muito. Não sei se é bom, vou beber agora. É esse, é intenso. Pra quem gosta de whisky, é aprovadíssimo. Eu acho que não é me confusão. Was it me? Is it me? Am I deluded? Eu sou the one que sempre sabe a conclusão. Even though I offer all of the solutions. Eu desejo de me como eu amo você. É stupid. Quando eu amame com você, eu nunca me sinto lucido. Eu desejo de não ser struck by Cupid. Eu desejo de você, eu conheço. Quando eu me amame com você, eu sinto muito útil. Eu me sinto muito mais útil. Meu coração foi desluxo. E aí